Mas vamos começar falando de Flamengo. Flamengo vai jogar contra o Atlético Mineiro, esse jogo é amanhã. O Atlético Mineiro desesperado na zona de rebaixamento. E o Flamengo tendo que se reabilitar no campeonato. Você vai ver ao vivo amanhã, depois de fina estampa. Ontem, o dia no Flamengo, foi cheio. Teve o atacante querendo emagrecer pra ter vaga no time. Teve o cara que chegou atrasado, teve camisa nova. Preocupação com o Ronaldinho. Uma foto suspeita. Um encontro estranho. E uma festa. Eis a segunda-feira do Flamengo, depois de um domingo que, por pouco, não terminou mal pro time de novo. As coisas aqui no Flamengo andam muito bem. Fora o resultado, as coisas, ela anda muito bem. Na Gávea, bem demais. Lançamento de uniformes novos e várias modalidades. Pro futebol, uniforme de número 3. Vestido pelo Léo Moura, o Adílio e o Adria. Três gerações diferentes. O Flamengo vai usar o novo uniforme na Copa Sul-Americana. No Ninho do Urubu, sem festa. Treino entre reservas e juniores. Titulares foram pra academia. E juntos, Wanderlei Luxemburgo e Luiz Augusto Veloso, diretor executivo de futebol. Pouco papo, hein? Seria uma forma de acabar com a polêmica criada depois do empate com o Botafogo? Tem que vir um dirigente aqui e falar sobre essa coisa de arbitragem. Alguém tem que botar a cara pra apaiar, porque não sou eu, senão eu fico aqui dando minha cara toda hora e o dirigente tem que vir aqui falar alguma coisa. E esta foto de Ronaldinho Gaúcho, ontem, de cabeça baixa, de chinelinho. Ele estaria triste com a fase do time? Estaria sentindo dores na perna esquerda? Estaria preocupado com o atraso de 13 minutos pro treino? Talvez as três. Sobre o atraso, foi o primeiro desde que chegou ao Flamengo. Sobre as dores, Antônio Carlos e Marcelo Matos contribuíram. E sobre a fase do time, os nove jogos sem vitória respondem. Pelo menos alguém resolveu dar um sorrisinho aqui no Ninho do Urubu. E o jogo contra o Botafogo fez um bem danado pra esse sujeito. Jael evitou a derrota pro Botafogo. Comemorou o gol com o Ronaldinho, os dois aliviados. E se empolgou pra ser o titular contra o Atlético Mineiro. Por quê? Trabalhando pra entrar nos jogos e fazer isso. Principalmente dar uma melhor. Vim numa crescente nos treinamentos. Perdi meu peso, perdi o peso que o pessoal exigiu aqui. Se alguém não percebeu, o Jael tava um pouco cheinho quando chegou ao Flamengo, hein? Já tinha dois, três anos que eu tava jogando com o peso acima um pouquinho. E aqui, eu queria vergonha na cara pra me emagrecer. Ele é cunhabano, adora aqueles pratos bem saborosos lá de Mato Grosso, sabe? E aí já viu, né? O Flamengo pediu pra cortar tudo. O rapaz afinou. Eu perdi quatro quilos desde quando cheguei aqui. E tô querendo perder um pouquinho mais. E pra se manter assim, cada vez mais fininho e conquistar a titularidade, ele já adotou a nova receita. Tô comendo muito peixe agora que a família trouxe de Cuiabá, minha mãe. Muito peixe. Peixe. E galo. Galo, é? Será que pode amanhã? Pode, galo?